Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos aqui do canal RimaSuloHD rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, então bora lá reagir às batalhas do Dudu já tá bem feio, você não é Romeo e Aranha, mas apanha, pode jogar os meninos no escopo, eu sou pior que o Rap King então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar você falou que hoje você vai me matar, mas esse é um sonho, foda e difícil a realizar fraco, então, então é melhor te dizer, eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você ou não, isso aqui não é prata em comparação, já que em quesito pro Style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode pá, se alimentando do medo que existe no meu olho então, continua caçando medo, pois você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui ó Sim, eu amo essa cultura como eu amo essa cultura que tá hip, 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 hip Essa cultura como eu amo, essa cultura é a guitarra Homem, homem Cê sabe de medo não esplana Não roda o globo, pode ir pra você até rebana Mas sabe que essa parada é exquisita Cê pra tirar o globo, eu sou flash de soco de massa infinita Homem, homem, melhor não se adaptar Nessa corrida não venta, sabe que não é gostar Mas sabe que ser um arrombado, sou tipo elo Não importa a aposta, eu sempre acento o taco Não tem nada que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Quis de cair, eu ripilante, cê piou pra estatística É só mais um, não importa, mano, eu não sou abelha Te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o avental é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão, não sou abelha, eu sou zangão Não tô zangado, eu vi feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Falam, passa, vibes, menor, passo, fini Eu te passo fine ou você não está fine, cê tá sol, sol Sabem que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol, não sou nem mais meninos da vila Sabem que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso marcou bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia Que você é um cuzão, se foi em sua homenagem Hoje vão subir o balão, mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça, Dudu, é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Quando você me vê na batalha, é melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder, pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse MC moral Acabo com o meu tempo, tá legal Acabou a roda cultural Ou não, então não tá mal Acabo contigo, menino Olha só, cê tá ligado Noventa que é tipo B ou Fio Rádio, chelé, Henrique, velho, galho Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Grande chico, muito grande Se xl quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um deito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? É deito Isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola, tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou o sua testa Esse é o meu amor Até acabando a energia e raciona Desligo o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então, se você é velho ou pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima e de flow tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo tá faltando matizante Igual o seu cabelo que era pra ser banco Se entrar em campo eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Dudu acerta uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda desde o ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril, tá mastigando o Big Mac Não é um notário speak Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, ou Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço, mil que shake na promoção Esse é o calote, é tristinho Faço a rima, não é snob Tava rimando de skate, mas esqueceu do Bob Mas agora, Dudu, faz o freezary, não te afinge Cê odeia o Bob, seu time é Meck, o Burger King Isso aqui é o mesmo tempo? Dutra a batalha? Vai, 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 joga Dutra a batalha Olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ao mesmo tempo que cê fala um monte de coisa Sobre ter esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Cê toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Cê tem medo do tempo que tem na Por isso eu tô pouco me fodendo com seu conflux As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui é mesmo é muito fácil Eu não vou sensar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas não é capaz Pois enquanto cê tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Sabe que agora, mano, cê reparou que o CH tentou dar o gás Mudou pra bateria, o gasolina, a bateria riu Ah não, ah não, ah não Aê, batalha de MC Ah tá, que resposta foi? Foi, 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 foi Aê, freta atenção na resposta, rapaz É pra matar ou pra morrer? É morrer ou pra matar? Ah morrer ou pra matar? Pra matar ou pra morrer? Pra matar ou pra morrer? Pra morrer ou pra matar? Quero ver, quero ver Quero ver Uou, 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 uou Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque cê não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o Dudu Desculpa, tome seu café Aê, 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 aê Aê, 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 aê Agora comigo você vai arrumar briga Suave, malu, cê leva pipoco Cê acha que o legado disforçado foi de um dia pro outro? Uou, uou Então não adianta você querer vir me julgar Cê falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, 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 aê Pode crer, não preciso morrer pra eles me reconhecer Sabe por que cê vai se estagnado? Não sou conhecido pelo flow, é pela ideia e pelo meu legado Você tá conseguindo E minha mente com certeza sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vem se tabu de açúcar Uou, uou, uou Sem chorar Se é ver, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano Yeah, yeah Eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção Chego em casa triste Escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra Pro Dudu Esse cara é muito histórico Esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas Foi nem retórica Ele tá falando de acompanha Tipo no abacaxi Mas você tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo A temporada Você tava apanhando pra mim Desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda Mas na hora acerta Se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro Pega no correio Mas sabe que agora mano Você é muito feio Essa é a viagem Eu tô tipo Djonga Rap de mensagem Então segue seu torpedo Tipo falado Jota pra vida aqui Tudo tá mandando Tipos em gol Dime que Nesse MC Braco sabe que eu me livro Dando sinal Pra MC de aparência Então rapaziada Esse aqui foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreve no canal Tinha um sininho Pra receber todos os vídeos Aqui do canal RimaSlogaD Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSlogaD